Vamos fazer uma leitura bíblica no 2º Livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. 2º Livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que tei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Vamos então meditar nesta narrativa bíblica. E o título desta mensagem é O milagre do azeite. O milagre do azeite da viúva pobre. Meus irmãos, Nós estamos diante de um dos maiores milagres E providência divina registrado na Bíblia. Esta é uma história de fé. Uma história de confiança no socorro divino. Com certeza é um dos maiores exemplos de milagre e fé registrado na Bíblia. E esta narrativa bíblica nos traz valiosas lições. Lições que brotam para a nossa vida e para a nossa carreira cristã. Nós sabemos que o profeta Eliseu foi ajudante do profeta Elias. Eliseu ficou com Elias até o último dia em que ele ficou na terra. Quando Eliseu, quando Elias foi tomado ao céu num redemoinho, Eliseu continuou o ministério profético de Elias. Diz na Bíblia que Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse dar continuidade ao ministério de Elias. E o ministério de Eliseu também foi marcado por muitos milagres, como também foi o ministério de Elias. E na mensagem de Elias, meus irmãos, vamos meditar sobre o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus dois filhos de uma crise financeira. Primeiro, observamos aqui no texto lido que ele nos mostra uma família, uma família em dificuldade, a família em crise. qual era a crise desta família? Era a crise da dívida. Nós não sabemos o nome da viúva nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. E ele, o marido falecido, era um homem que temia a Deus, que obedecia ao Senhor. Está relatado aqui na parte B do versículo. Mas o marido desta mulher morreu e não deixou nenhuma herança, apenas deixou uma enorme dívida, uma dívida impagável. Ah, meu irmão, minha irmã, que situação se encontrava esta mulher e seus dois filhos? Não tinha mais o seu marido e, além disso, estava endividada. A situação realmente era desesperadora. O credor exigia o pagamento da dívida. Se a dívida não fosse paga, os seus dois filhos, os seus dois filhos seriam vendidos como escravos para saudar a dívida do seu marido. Observamos também que a situação, além de ser desesperadora, era uma situação gravíssima. Era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha joias, ela não tinha até mesmo alimento para sustentar seus dois filhos. Situação desesperadora, situação gravíssima. Meus irmãos, minhas irmãs, vivemos tempos de grandes dificuldades econômicas, principalmente aqui no nosso país, o Brasil. Muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza, endividadas, quantas famílias arruinadas. Sabemos que o número de desempregados no nosso país é um dos maiores da história. Nunca houve no Brasil tanto desemprego como encontramos agora. aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas num país como o nosso, um país tão grande. Muitos já não têm como sustentar suas famílias. Os pais estão desesperados, procuram emprego e não encontram. Falta pão na mesa de muitos atualmente. Não, meus irmãos, não são poucos os irmãos fiéis a Cristo que servem a Deus, que também estão desempregados à procura de um emprego. Não são meus irmãos poucos os nossos irmãos que estão passecendo necessidades como esta viúva relatada nesta narrativa bíblica. mas nós nesta manhã queremos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem sobre a providência divina para os seus servos. Trazer uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que encontra-se na mesma situação desta viúva, para que você possa ter ciência de que o nosso Deus é poderoso para providenciar um escape para você e para sua família. A situação desta viúva era realmente desesperadora, era realmente gravíssima. nós sabemos que no Antigo Testamento a viúvez era um problema muito sério. A mulher do Antigo Testamento trabalhava somente em casa e era sustentada apenas por seu marido. Quando o marido morria, era amparada por seus filhos ou pelos seus parentes, até que ela encontre alguém que a tornasse como o remidor e ela então poderia se casar com outra pessoa. No caso da viúva que nós estamos aqui relatando a viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a arnisse, ela não conseguiu um novo casamento, pelo contrário, a dívida contraída por seu marido deveria ser pago com a venda dos seus filhos. Que situação, que problema, o que esta mulher poderia fazer, não tinha mais o seu esposo, seus dois filhos passando necessidade e os credores agora queriam tomar os seus dois filhos para fazê-los escravos. o que é, meu irmão, minha irmã, que esta mulher fez diante deste problema familiar, o que é que esta mulher fez diante desta dificuldade, dificuldade financeira, esta mulher se lembrou do Deus do seu marido, ela se lembrou do Deus de Israel, ela se lembrou do homem de Deus, o profeta Eliseu. Não tinha outra alternativa além de pedir socorro à pessoa certa, pedir socorro ao homem de Deus. Esta mulher, meu irmão, minha irmã, ao invés de se conformar em perder sua família para o credor, ela resolveu buscar uma solução, uma solução para o problema que enfrentava. ela não sabia como isso poderia acontecer, mas sabia que não poderia cruzar os braços e desistir. Meu irmão, minha irmã, você não pode cruzar os braços e desistir diante desta crise que você está passando diante deste problema familiar, você tem que fazer como esta mulher, buscar uma solução no Deus Todo-Poderoso. O marido dela era servo de Deus, ela mesma testemunhara isso diante do profeta, certamente a fé e a confiança em Deus de seu marido falecido foi um exemplo para ela. É importante ressaltar que o marido não deixou nenhuma herança material, ao contrário, deixou dívidas, mas ele, este marido, deixou uma esperança espiritual, criou os seus filhos no temor do Senhor, educou os seus filhos na palavra do Senhor, era um homem que servia a Deus, algumas pessoas só possuem bens financeiros para deixar como legado para seus filhos, para sua família, mas o marido desta mulher deixou uma herança que não pode ser consumida, uma herança que não pode ser dissipada, a fé em Deus, o Deus da providência, o Deus que tudo pode, o todo poderoso, esta mulher procurou o socorro de Deus diante das dificuldades, o que é que ela fez? Ela comunicou a sua necessidade a Eliseu, é importante meus irmãos recordarmos aquilo que Paulo escreveu aos romanos na sua carta, na sua epístola aos romanos, no capítulo 12, no versículo 13, comunicai com os santos as suas necessidades, comuniquai com os santos as suas necessidades, foi o que esta mulher fez, e o que é que nós também devemos fazer, é importante meus irmãos, destacar que esta viúva não fez nenhuma petição específica para o profeta Eliseu, ela apenas relatou, relatou, comunicou, expôs sua situação e ela aguardou uma direção de Deus, aleluia, aguardou uma direção de Deus, ela foi buscar uma solução, expôs, relatou ao profeta o que estava acontecendo, e ela ficou aguardando agora uma orientação de Deus por meio do profeta, o homem de Deus, e eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por uma crise desesperadora, por uma crise gravíssima, talvez um problema financeiro, desemprego, desesperado, como vou cuidar da minha família, como vou prover as necessidades do meu lar, você está aguardando a direção de Deus para a sua dificuldade, certamente nesta manhã, o Senhor vai te orientar o que você deve fazer, nesta manhã, o Senhor vai entrar com providência na tua vida, no teu lar, como ele entrou com providência na vida desta viúva pobre, diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta, ela sabia, tinha conhecimento que Eliseu era um homem de fé, e este capítulo 4 do segundo livro de Reis registra quatro milagres operados pela fé de Eliseu no Deus de Israel, vemos aqui o primeiro milagre do capítulo 4, o aumento do azeite da viúva, depois nós vemos aqui a ressurreição do filho da tsunami, depois também nós vemos aqui a morte que havia na panela é retirada e a partir do versículo 42, 20 pães satisfazem 100 homens e estes milagres evidenciam, mostram a fé deste profeta de Deus e também o cuidado de Deus para com todos, repetindo, estes milagres evidenciam, nos mostram a fé deste profeta de Deus e também nos mostra, meu irmão, minha irmã, o cuidado, o cuidado de Deus para com todos, todos aqueles que creem nele, aleluia, Deus cuida dos seus servos, se quisermos ver milagres em nossas vidas, precisamos ter fé, precisamos crer, pois o que duvida, não pode receber nada do Senhor, mesmo em tempo de crise, não podemos nos esquecer que para Deus, para Deus não existem impossíveis, para Deus, não existem impossíveis, Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra, opera milagres, e Ele pode operar um milagre em sua vida, nesta manhã, você tem fé, você acredita que nesta manhã, o Senhor pode operar um milagre em sua vida, como Ele operou na vida desta viúva, creia, meu irmão, creia, minha irmã, o Senhor vai entrar com providência na tua vida, e a crise vai ser eliminada, a pergunta que Eliseu fez à mulher foi, que terei de fazer? Diante daquela situação, ela expôs o problema para Eliseu, e então ele pergunta para a mulher que hei de te fazer? Declara-me, ó mulher, declara-me, o que é que tens em casa? Versículo 2, Eliseu lhe disse que hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa? Eliseu como homem de Deus sabia que o senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva, o senhor pode reverter a tua situação hoje também, meu irmão, minha irmã, o profeta não quis saber quem era o responsável pela crise, o profeta Eliseu não quis saber quem era o responsável pela dívida, não culpou seu esposo que era um homem que também temia ao senhor como ele, mas Eliseu decidiu ajudar, Eliseu decidiu socorrer uma pessoa necessitada e a mulher, a mulher diante do questionamento do profeta, olha para o profeta e responde, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite, talvez você diga para mim pastor Edson Miranda eu tenho pouca coisa na minha casa, estou abrindo aqui o armário, falta alimento, tem pouco alimento, estou abrindo aqui a geladeira, não tem nada, não tem um litro de leite, não tem nada, eu tenho pouco, mas de pouco o senhor vai multiplicar a botija do azeite, apenas uma botija de azeite era suficiente para Deus fazer o milagre, o que é que tu tens em casa, declara-me, o que é que tu tens em casa, nesta manhã, diga ao senhor o que é que você tem, diga ao senhor o teu recurso é pequeno, a situação é grave, mas o senhor vai fazer o milagre, Deus, o nosso Deus, o Deus de Eliseu, o Deus da viúva, o Deus que nós seguimos, é o mesmo Deus, é o Deus que utiliza pequenos recursos, Deus utiliza aquilo que temos, o que é que você tem em mãos para começar ver o milagre de Deus, ah, eu tenho apenas o meu currículo, eu tenho apenas a minha experiência, é suficiente para o senhor, aleluia, glória a Deus, Moisés, meu irmão, minha irmã, tinha apenas um cajado, e com este cajado, ele operou grandes maravilhas, e Davi, Davi tinha apenas uma funda, uma funda, e algumas pedrinhas, e com elas, ele, Davi, derrotou o gigante Golias, o temível gigante Golias, Pedro, você se lembra de Pedro? Pedro tinha uma rede, apenas uma rede de pesca, e ele viu o milagre, depois de uma noite inteira de trabalho, sem pegar nada, ele viu o milagre, que o Senhor Jesus operou na sua vida, apenas com a rede, seu instrumento de trabalho, seu instrumento de trabalho, irmão, qual é o seu instrumento de trabalho, é uma colher de pedreiro, é um computador, o Senhor vai realizar milagre, a partir de uma botija de azeite, Deus tornou tudo abundante, por que? porque ele, 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 ele é o Deus dos milagres, ele, o nosso Deus, o Deus desta viúva, é o Deus de toda a provisão, e hoje o Senhor entra com provisão na tua casa, na tua família, ele, o nosso Deus, é o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade, Deus nunca, nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos, repetindo, Deus nunca, nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos, ao contrário, sua medida é sempre além, é sacudida, é recalcada, é transbordante, está registrado em Lucas capítulo 6 e 38, uma medida sacudida, recalcada e transbordante, aleluia, também aprendemos no texto lido que houve uma preparação, preste bem atenção, houve uma preparação para o milagre, às vezes Deus não atende de forma imediata, preste bem atenção, meu irmão, o Senhor está falando conosco, às vezes Deus não atende de forma imediata, vemos aqui no texto lido, que Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder, o milagre não foi imediato, o Senhor também vai te orientar o que você precisa fazer para ser grandemente abençoado, a viúva precisava se preparar para receber a bênção, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração, prepare sua casa, prepare seus filhos, sua esposa para receber o milagre do Senhor, para receber a provisão de Deus, a escassez vai acabar, a medida vai chegar recalcada, sacudida e transbordante no teu lar, o dia do milagre chegará, assim como chegou para a viúva, quero também destacar, no texto lido, a fé desta mulher, a fé em ação, a viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir e trazê-los para dentro de casa, ela, a viúva e seus filhos precisavam seguir corretamente as orientações do profeta Eliseu, para que não houvesse a interrupção dos credores à sua porta, para que não houvesse a curiosidade e o comentário de pessoas incrédulas sem fé, o que é que a viúva deveria fazer? A viúva deveria fechar a porta de sua casa para que nenhum curioso, nenhum incrédulo pudesse ficar olhando, o milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém, o milagre de Deus é para você, meu irmão, é para tua casa, é para tua esposa, é para teus filhos, é para tua família, esta direção de Eliseu, a viúva, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, me faz lembrar de algo que Jesus nos fala sobre a oração Mateus capítulo 6 versículo 6 e tu porém quando orares entra no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará a mulher colocou a sua fé em ação versículo 5 versículo 6 partiu pois dele logo ela partiu fechou a porta sobre si e sobre seus filhos eles traziam os vasos e ela os enchia e sucedeu que cheios que foram os vasos disse a seu filho traze-me ainda um vaso porém ele lhe disse não há mais vaso nenhum então o azeite acabou Deus se compromete com o milagre Deus se compromete com a resposta a nossa oração ao nosso pedido mas o que nos cabe fazer nós temos que fazer Deus nunca fará por nós aquilo que ele nos capacitou a fazer um exemplo posso dar entre tantos queremos ver a igreja cheia queremos ver a igreja crescer queremos ver a igreja frutificar cheia de novos discípulos mas não obedecemos a ordem do senhor jesus cristo registrada em marcos capítulo 28 versículo 18 e 20 ide e pregai o evangelho a toda criatura é a nossa parte que devemos fazer também um outro exemplo queremos proclamar e devemos proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz queremos a igreja cheia mas lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 fala que nós devemos proclamar pregar anunciar de porta em porta na rua distribuir folheto em culto ao ar livre anunciar o que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz quando pregamos quando anunciamos as virtudes do senhor jesus cristo fazemos a nossa parte então ele opera o milagre e a igreja cresce a mulher encheu todas as vasilhas com azeite e quando estas acabaram o azeite também acabou se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas teria recebido mais azeite o senhor tem muito muito para nos oferecer no entanto nem sempre recebemos o tanto que ele tem para dar porque porque não temos capacidade para receber porque as vasilhas terminaram a viúva foi grandemente abençoada a viúva não sabia o que fazer com tanto azeite então ela retorna ao profeta a fim de ouvir suas instruções e Eliseu dá a seguinte instrução à viúva vai vai vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto versículo 7 o azeite foi suficiente para saudar as suas dívidas e cuidar dos seus filhos aprendemos nesta história valiosas lições as circunstâncias não são empecilhos mas oportunidades para Deus agir Deus tem poder para transformar seu problema em solução e seu fracasso em vitória aprendemos nesta mensagem que devemos lutar pela família procurar socorro em Deus diante das dificuldades aprendemos que devemos ter confiança para seguir as orientações de Deus trabalhar para que toda família seja abençoada e desfrutar viver o que Deus tem para nós e para nossa família muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia da falta de recurso e das muitas dívidas com certeza meu irmão é um momento difícil para você mas não desanime ore ao Senhor creia e o milagre chegará a sua casa siga as orientações do Senhor leia a Bíblia ouça as orientações de Deus Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez da falta de emprego de endividamento nesta manhã Deus tem bênção para você nesta manhã Deus realiza um milagre na tua vida que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo amém 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 Nova